No Fórum Mundial sobre Inovação e Soberania das Vacinas, organizado pela França União Africana, Aliança Global para as Vacinas e Imunização Gavi e Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças CDC África, foram apresentadas novas parcerias e novas vacinas. A União Africana, sob o seu objetivo de cobrir 60% das necessidades de vacinas através da produção local, até 2040, com base no plano estratégico que os membros e doadores se comprometem a cumprir, o qual prevê introduzir vacinas contra 20 doenças e a reforçar a soberania sanitária do continente. O presidente francês Emmanuel Macron declarou na abertura do evento que o AVMA será um elemento essencial para a criação de um verdadeiro mercado africano de vacinas. Para Macron, a epidemia global de cólera, que atingiu metade do continente africano, na ilustração mais nítida da necessidade de continuar com a aliança. Assim, anunciou que o fundo lançado esta quinta-feira, que conta com 100 milhões de euros doados por França, vai apoiar investimentos numa cadeia de fabrico de vacinas contra cólera, em África, através do parceiro BioVac. Na Cimeira, estiveram presentes quatro líderes africanos, do Botsuana, do Ruanda, do Senegal e do Gana, ministros e representantes de organizações internacionais e empresas farmacêuticas. Institutos de investigação e bancos. Durante o evento, várias figuras da política internacional anunciaram os seus compromissos para com a iniciativa através de vídeos. Existem outros financiadores, como o Canadá, a Noruega, o Japão e a Fundação Bill Gates, que fará uma doação adicional de 30 milhões de dólares. Também a União Europeia anunciou uma contribuição de mais de 750 milhões de euros para a produção de vacinas em África, em que quase 220 milhões de euros serão provenientes do Orçamento do Bloco Europeu e a restante verba dos Estados-membros participantes de Alemanha, França, Irlanda, Itália e Luxemburgo.